É o barcar na batida que eu não me diria É o neguinho, o óleo diesel É o LK, do jeito que a favela gosta Não precisa de mascota que teu rato tá presente Montar surte e me monstro e vem aqui fuder com a gente Na farra tu se perde, tem bebida e me dá droga No final da festa é pau e choque, nós gostamos Se eu fosse pra escolher você, entra o baile todo Escolho o baile porque eu tô sem telefone Não tem como eu te ligar pro match match Porque eu já tô perdida no meio do zão O meu compromisso é te deixar forte Tenho time pronto, não preciso de mascota O meu compromisso, vida, é te deixar forte Tenho time pronto, não preciso de mascota Não preciso de mascota Tenho time pronto, não preciso de mascota Não preciso de mascota Tenho time pronto, não preciso de mascota Se eu fosse pra escolher você, entra o baile todo Escolho o baile porque eu tô sem telefone Não preciso de mascota Tenho time pronto, não preciso de mascota Não preciso de mascota Não preciso de mascota Baca na partida, eu vou te deixar louco Não preciso de mascota Não precisa de mascota que teu rato tá presente Monta su o time monster, vem aqui fuder com a gente Na farra tu se perde, tem bebida e me dá droga No final da festa é pau e choque, nós gostamos Se fosse pra escolher você entra o baile todo Escolho o baile porque eu tô sem telefone Não tem como eu te ligar pro match, match Porque eu já tô perdida no meio dos anos O meu compromisso é te deixar forte Tenho time pronto, não preciso de mascote O meu compromisso, vida, é te deixar forte Tenho time pronto, não preciso de mascote Não preciso de mascote Se fosse pra escolher você entra o baile todo Escolho o baile porque eu tô sem telefone Não precisa de mascote Tenho time pronto, não precisa de mascote Não precisa de mascote Tenho time pronto, não precisa de mascote Não precisa de mascote Tenho time pronto, não precisa de mascote Tenho time pronto, não precisa de mascote Barca na batida, vou te deixar louco